Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Quanto mais vida melhor. Capítulo 140. Guilherme aceita brincar com o neném e tigrão. Jandir e Bettina ajudam no plano de Oswaldo contra Edson. Paula defende Flávia das implicâncias de Celina. Daniel mostra o documento para pedir a interdição de Guilherme e Celina reage eufórica. Neném sofre por causa de Rose. Paula conta para Ingrid que elas farão a campanha da Terraria com Flávia. Rose pensa em Neném. Rony briga com Cora por causa de Tina. Flávia descobre que Paula esteve na padaria de Juca e fica intrigada. Paula fica furiosa com a nova campanha de Carmen. Guilherme descobre que foi interditado pelos pais.